O governo anunciou hoje o fim do programa de descontos para incentivar a compra de veículos zero quilômetro. 125 mil novos carros foram vendidos durante a vigência do programa. A ação de incentivo à venda de carros novos de até 120 mil reais foi encerrada em cerca de um mês porque acabaram os recursos destinados para este programa. Dos 800 milhões de reais autorizados, 650 milhões já foram liberados. E o valor restante deverá compensar a perda de arrecadação conforme prevêm as regras do programa. Segundo o governo federal, no mês de junho houve um aumento de 15% na venda de veículos novos na comparação com o mesmo mês do ano passado. E no dia 30 de junho, 27 mil novos carros foram vendidos, o que representa um recorde histórico, segundo Geraldo Alckmin. Este programa também tem uma ação de incentivo à renovação da frota de caminhões, vans e ônibus. Esta ação especificamente continua. O anúncio sobre o fim da política de incentivo à venda de carros novos de até 120 mil reais foi feito nesta sexta-feira pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Está terminando aí nesse fim de semana, deve estar encerrando, até 500 milhões só pessoa física, de 500 para frente pessoa física e jurídica. Caminhão e ônibus continua e o objetivo é a renovação de frota e poder ajudar nessa transição tecnológica do motor Euro 5 para o Euro 6, que ficou mais caro. E tratores também há uma confiança muito boa, porque o plano safra foi bem maior. Então, vamos lá.